Olá, não perca no Hora Extra dessa semana, TRT de Goiás pode fechar as portas a partir de outubro por falta de dinheiro. Vamos ver também como está o mercado de trabalho para pessoas com deficiência física. E no bloco de entrevistas, a doutora em psicologia, Alessandra Demito, fala sobre as doenças mentais ligadas ao trabalho. Esperamos você! Até lá! Está começando mais um Hora Extra e nessa edição você confere as seguintes notícias. TRT de Goiás pode fechar as portas a partir de outubro por falta de verbas do governo federal, o órgão no seu novo corte de gastos e a dispensa de funcionários terceirizados e estagiários. E vamos ver também como está o mercado de trabalho para pessoas com deficiência física e as dificuldades que elas enfrentam para conseguir emprego. No bloco de entrevistas, a doutora em psicologia, Alessandra Demito, fala sobre as doenças mentais ligadas ao trabalho. O Hora Extra está começando agora. A situação financeira do TRT de Goiás não está nada boa. Funcionários terceirizados e estagiários vão ser dispensados por falta de recursos do governo federal. E segundo o presidente, o tribunal pode suspender o atendimento à população a partir de outubro. O atendimento ao público no TRT Goiás já havia sofrido mudanças em janeiro deste ano. Antes era feito das 8 às 18 horas e desde então passou a ser das 8 às 16. A estratégia faz parte do plano de cortes para tentar minimizar os impactos da redução de 90% nas verbas de investimento e de 29,61% nas verbas de custeio. Já tínhamos feito 5 cortes nas nossas despesas e agora tivemos de fazer um último corte. E esse último corte foi para viabilizar o funcionamento da justiça no mês de setembro. A partir de 1º de outubro nós não temos mais dinheiro para as despesas de custeio. O que seriam essas despesas do custeio? Seriam dinheiro para a conta de energia elétrica, para pagamento de terceirizados, para, enfim, limpeza, nossas despesas básicas. E esse corte garante o funcionamento até quando? Até 1º de outubro. 1º de outubro, se não houver a disponibilização de mais verbas e de aprovação de projetos de lei por parte do Congresso, nós já não teríamos condições de funcionamento. E nesse período em que milhares de desempregados estão batendo as nossas portas. O corte anunciado pelo presidente Aldon Talhalenha envolve principalmente a demissão de trabalhadores terceirizados, como os que trabalham na segurança e também na limpeza, estagiários e adolescentes entre 16 e 18 anos que exercem atividades remuneradas no tribunal por meio da Rede Nacional de Aprendizagem. Com todos esses cortes, o serviço prestado pelo TRT Goiás, que sempre foi de excelência, foi inevitavelmente precarizado e está nas mãos do Congresso Nacional a única saída para que a situação não se agrave ainda mais. Nós estamos esperando uma política nacional do TST, que está tentando se mobilizar no sentido de que projetos de realocação de verba sejam aprovados no Congresso Nacional. Mas a situação é difícil porque nós estamos passando por um impeachment e sabemos que o Congresso está envolvido com essa parte. É preciso que haja projetos de lei tramitando no Congresso e que sejam disponibilizadas uma suplementação de verba para que nós possamos pagar as nossas despesas. O presidente deixou claro que se a aprovação de créditos adicionais não acontecer, o TRT Goiás deve atender apenas casos emergenciais a partir de 1º de outubro. É, e após o anúncio das novas medidas de contenção de gastos no TRT, na mesma semana o governo federal liberou crédito extraordinário para a Justiça do Trabalho. Só que o valor destinado a Goiás, cerca de R$ 960 mil, ainda não é suficiente para garantir o funcionamento do TRT até dezembro. Segundo a administração do tribunal, o valor liberado permite o funcionamento da instituição apenas até meados de outubro. Agora a gente muda de assunto para falar que 25 anos depois da criação da Lei de Cotas para a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, mais da metade dos postos por ela criados estão vazios, segundo dados do Ministério do Trabalho. Vamos ver na reportagem as dificuldades que muita gente nessa situação está enfrentando para conseguir emprego. É desse jeito, com esse sorrisão no rosto, bem animada, que Fernanda chega para mais um dia de trabalho neste call center. É hora de atender quem está procurando informações sobre os serviços do DETRAN. Então, se o documento já está disponível para o senhor pegar, né? Ela teve paralisia cerebral quando nasceu, o que afetou a coordenação motora e por isso tem dificuldade de locomoção. Mas pensa numa pessoa inteligente. Formada em direito, há quatro anos trabalha aqui, na Associação de Deficientes Físicos do Estado de Goiás, a ADFERM. Esse foi o único lugar que abriu as portas para ela, depois de passar um ano desempregada. Eu entreguei vários currículos em várias empresas, mas elas mesmas, quando viam que eu tinha dificuldade de locomoção, diziam para mim, ah, mas nós não estamos preparados num momento para receber uma pessoa como você. Até às vezes, a pessoa já, a empresa aliás, já tinha outra pessoa desempenhando a função que, caso, eu poderia desempenhar. E aí, assim eu fiquei um ano desempregada. Como é que foi esse um ano para você? Foi um ano difícil? Muito difícil. Eu cheguei a ficar deprimida. A luta de Fernanda para conseguir uma vaga de emprego é a mesma de milhares de brasileiros que estão na mesma situação dela. Há 25 anos, a lei de cotas obriga empresas que têm, a partir de 100 funcionários, a reservarem de 2% a 5% das vagas para pessoas com deficiência. Mas, segundo o Ministério do Trabalho, em 2014, 60% dos postos destinados a portadores de necessidades especiais estavam vazios. Segundo especialistas, a crise econômica pode ter piorado essa situação nos últimos anos. Mas, para o advogado e vice-presidente da Adfego, o maior motivo para tantos postos em aberto é que as empresas nem sempre oferecem vagas que condizem com as limitações das pessoas com deficiência. A gente sempre trata aqui na instituição que uma forma da gente trabalhar a inclusão não é uma forma apenas de trabalhar a acessibilidade arquitetônica, eliminar barreiras, mas trabalhar também com a consciência da própria sociedade. E hoje eu vejo que a dificuldade hoje de colocar pessoas com deficiência no mercado de trabalho talvez seriam as vagas que estão sendo oferecidas. Às vezes são vagas que exigem um grande despenho físico e que não condizem com uma pessoa que tem uma limitação física. Então, acho que essa é a dificuldade. Então, hoje é trabalhar com a consciência do próprio empregador de que a pessoa com deficiência não está ali apenas para trabalhar um serviço que exige um grande esforço, mas também que ele tem condições e qualificação para exercer uma outra atividade dentro da empresa. Ainda segundo o advogado, muitas pessoas com deficiência estão buscando se qualificar. Muitos já têm curso superior, mas além de terem que conviver com as limitações do corpo, precisam também vencer a discriminação e a falta de acessibilidade. Na verdade, hoje as vagas, a maioria, por exemplo, auxiliar de limpeza. E hoje nós temos um grande número de pessoas com deficiência já formado, qualificado, pessoas até que exercem cargo público. Então, posso trazer aqui à tona o meu caso especificamente. Na época em que eu fazia a faculdade, quase concluindo o curso, eu fui procurar serviço em vários bancos que estavam tendo vaga disponível. Eles só não me aceitavam porque eu utilizava cadeira de rodas. Então, dentro do próprio segmento, há uma discriminação no que tange à alimentação física. Alguns lugares não aceitam porque eu utilizava cadeira de rodas, outros não aceitam porque a pessoa utiliza prótese. E assim acontece a discriminação e a dificuldade em incluir a pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Ainda há muita discriminação. Muita, muita, porque realmente a consciência ainda de que a pessoa com deficiência adquiriu essa capacidade, essa autonomia, ainda é muito grande. A dificuldade em conscientizar a sociedade dessa autonomia e dessa liberdade que a pessoa com deficiência hoje tem. Ele lembra ainda que o Ministério do Trabalho está de olho nas empresas que não cumprem a lei de cotas e por isso podem ser multadas. Mesmo com tantos desafios pela frente, Fernanda é um exemplo de quem não quer parar por aqui não. É o meu objetivo de advogar. Eu quero advogar para ajudar pessoas da minha classe com a minha deficiência, que para mim são pessoas que encontram mais dificuldade de conseguir aquilo que eles esperam conseguir. É, Fernanda, e você vai longe. Que você seja uma grande advogada e que o preconceito não seja barreira para realizar seu sonho. E no bloco de entrevistas, Márcia Bueno vai conversar com a doutora em psicologia, Alessandra Demito, sobre os fatores que geram prazer e sofrimento no trabalho e como eles influenciam na saúde mental do trabalhador. Não saia daí não. O Hora Extra volta já já. As novas exigências do moderno mundo do trabalho e mudanças no modo de produção contribuíram para o aumento de doenças mentais ligadas ao trabalho. Mas quais são esses fatores que geram sofrimento no trabalho e que podem levar o indivíduo a cometer atos drásticos e irreversíveis, como suicídio, por exemplo? Na entrevista de hoje, nós conversamos com a doutora em psicologia, Alessandra Demito, que estuda as vivências do prazer e sofrimento no trabalho e como tudo isso afeta a saúde mental do trabalhador. Alessandra, obrigada pela sua presença aqui na Hora Extra. Obrigada a você, Márcia. Alessandra, houve uma transformação no universo do trabalho, da maneira como trabalhamos. E isso, de certa forma, afetou também as condições da saúde mental do trabalhador? Então, Márcia, a gente vive hoje uma cultura que tem como características predominantes a competição, a busca pela produtividade, o individualismo e também o consumo. Então, as empresas cada vez mais tentam incrementar a forma que os trabalhadores realizam o seu trabalho e conseguem uma produção cada vez com uma margem de lucro maior. O que isso implica para o trabalhador é que, muitas vezes, ele tem que se adequar a certos parâmetros que, de alguma maneira, vão influenciar a constituição da sua identidade. Por exemplo, avaliação de desempenho individual é um tipo de avaliação que mais favorece a competição entre os trabalhadores do que a cooperação. A premissa da qualidade total é outra questão que faz com que a gente pense o quanto é possível esse ideal, que seria a qualidade total, de fato ser o real. Então, como esse é um conflito para o trabalhador de tentar alcançar índices que, na verdade, são ideais. E uma outra questão importante é a terceirização, que é um processo também de precarização do trabalho. Então, somado a todo esse cenário, o trabalhador está tentando se adequar a tudo isso, o que não é fácil e essas exigências novas também demandam competências novas para esse trabalhador e, muitas vezes, formas de organizar o trabalho também, que são grandes desafios. O psiquiatra e professor francês Christophe de Jours, ele afirma que não há trabalho sem sofrimento, sem afeto e também sem envolvimento do trabalhador. Está faltando afeto no ambiente corporativo? Bem, para a gente entender essa questão do afeto, a gente tem que começar a entender melhor a questão do trabalho. Trabalhar não é só produzir, trabalhar também é conviver. E trabalhar também não é só produzir, mas produzir a si mesmo. Então, todo trabalhador, ele precisa, sim, no seu trabalho e a partir dele, se construir. Então, o trabalho, ele nunca é neutro para a nossa identidade. Ele pode dar o melhor para a gente nos fortalecer e ele também pode proporcionar o pior. No caso, quando a gente fala de saúde mental, um trabalho que não possibilita que o trabalhador, ele sinta-se reconhecido pelo que faz, que o que ele produz tem valor, que é belo, que é útil, provavelmente ele vai ter uma identidade enfraquecida. Então, é muito importante que na nossa convivência do trabalho, a gente tenha um reconhecimento não só salarial, mas um reconhecimento que vem e traga esse olhar, a gente chama de reconhecimento simbólico, e muitas vezes de um colega de trabalho, e isso é muito importante, porque esse colega sabe o quanto a gente tem que dedicar para dar conta de um trabalho real. E uma outra perspectiva importante é entender que o trabalho real, aquele que a gente realiza, nem sempre é o prescrito, é o planejado. Essa é a base de toda a construção teórica da psicodinâmica do trabalho. A forma como o trabalho está organizado deve permitir que o trabalhador ajuste, muitas vezes, aquelas situações que são reais, que fogem ao prescrito, mas que devem, de alguma maneira, ser solucionadas. E a gente só faz isso com engajamento. Quando aparece uma situação em que não há nada planejado, que foge de tudo que está prescrito, eu tenho duas opções. Eu me envolvo, eu me engajo, eu me mobilizo na minha experiência, em tudo que eu aprendi, e vou tentar resolvê-la, ou eu cruzo os braços e simplesmente falo que está fora da minha alçada. Quando o trabalho é fonte de sofrimento? Então, a organização do trabalho, que é a forma como o trabalho está dividido, a hierarquia, o controle, os comandos, os tempos, tudo isso influencia como esse trabalho vai ser produzido. De uma maneira geral, quanto mais eu tenho um trabalho que é flexível, uma organização de trabalho que me permite ter certa autonomia, certa liberdade, justamente para quando surgem esses imprevistos, eu dar conta dessas situações, mais chance eu tenho de superar as dificuldades e fazer um bom trabalho. E aí, depois, todo esse bom trabalho, eu repatrio a minha identidade. Quando esse trabalho, ele é muito rígido nas suas normas, eu não tenho autonomia e liberdade de enfrentar as dificuldades, de me colocar na busca de soluções, muitas vezes criativas para situações que aparecem, eu vou ficar sem saída para transformar esse sofrimento do fracasso, da dificuldade, em algo que traga prazer e que eu me fortaleço no sentido de que, se eu conseguir resolver, eu me sinto mais forte, mais preparado e um profissional melhor. Então, a identidade vai estar sempre em jogo no trabalho. Quando eu consigo ter uma organização do trabalho que me permite ser reconhecido, resolver as situações que aparecem e que são desafios para mim, eu consigo também me fortalecer. E é claro que, para isso, a gente precisa de um ambiente mais cooperativo. Eu brinco que a cooperação interna, a cooperação dentro das empresas, ele é que vai fazer a empresa ser competitiva externamente. Então, a empresa tem que cooperar para poder competir. E com relação a esse sofrimento, há trabalhadores que chegam até o suicídio. O suicídio é um fenômeno novo ou sempre aconteceu no ambiente de trabalho? O suicídio não é um fenômeno novo ligado ao trabalho, porém, no local de trabalho, ele é um fenômeno relativamente novo. A gente tem as primeiras situações em que esse suicídio no local de trabalho, ele foi revelado como uma mensagem também sobre a empresa, as condições da empresa, principalmente nos estudos do Christophe Dejoux. Iniciou numa oficina na França, uma oficina de manutenção de equipamentos aeronáuticos. E lá ele foi convidado, após seis casos de suicídio, a verificar o que estava acontecendo, o que na organização do trabalho poderia estar promovendo. Esse ato, que é um ato extremamente limite, e a pessoa perder a vida por uma situação relacionada ao trabalho, é algo que deve ser investigado. A partir de então, na França, há uma comissão para estudar e fazer o levantamento dos casos que ocorrem, porque muitas vezes o suicídio, se não for no local de trabalho, a pessoa não deixar uma carta, como vai estar relacionado que aquele suicídio foi por causa do trabalho. Talvez o trabalho, por não permitir que eu me fortaleça na minha identidade, e se a identidade é como se fosse uma armadura psíquica para nós, quando eu estou bem comigo, eu faço bem meu trabalho, eu sei o meu valor, eu também me preservo mais frente às descompensações psíquicas. Mas se o trabalho também não me favorece isso, talvez eu me torne mais vulnerável. E aí sim, o suicídio pode ser um ato extremo, mas para o Christophe de Jus, sempre é uma mensagem brutal, mas é uma mensagem de como aquela empresa precisa ser investigada e provavelmente melhorada em alguns aspectos. Ok. Nós vamos para o rápido intervalo e voltamos já. Hoje recebendo em nossos estúdios, a doutora em psicologia Alessandra Demito, que fala sobre a saúde mental no ambiente de trabalho. Não saia daí! Nós estamos de volta com o nosso quadro de entrevistas, hoje recebendo a doutora em psicologia Alessandra Demito, que fala sobre a saúde mental no ambiente de trabalho. Alessandra, nós falamos no bloco anterior sobre o que pode levar uma pessoa a não se sentir bem, a sofrer no ambiente de trabalho, um ambiente que deveria ser de satisfação, de construção da personalidade. Mas existem alguns tipos de profissionais ou áreas de trabalho em que esse sofrimento é maior? Sim, Márcia, existem porque, como eu disse anteriormente, se a organização do trabalho é que vai definir o destino do nosso sofrimento no trabalho, porque trabalhar, enfrentar desafios, você de alguma maneira sofre quando está com medo de não conseguir atingir algum objetivo e realizar um bom trabalho, mas quando o trabalho e a forma como ele está organizado oferece condições para que você possa ter um bom resultado, isso por si só já é bastante saudável. Aquele trabalho que está a própria constituição dele faz com que a pessoa não tenha autonomia, não tenha liberdade, não possa ter o reconhecimento. como, por exemplo, a gente tem uma análise de que os trabalhos mais repetitivos, os trabalhos em que você tem muito controle, muita pressão, provavelmente vão ser contextos de trabalho em que haverá mais sofrimento. Como é que o chefe pode, deve atuar para promover um ambiente tranquilo, um ambiente cooperativo e evitar o sofrimento do trabalhador com o assédio moral? Bem, nós sabemos que as empresas possuem culturas, a cultura organizacional é formada pelos valores, pelas normas da empresa, por toda uma história do seu fundador e também dos seus líderes. E nesse sentido, as lideranças precisam principalmente conhecer a cultura e entender como elas podem, a partir daquela cultura, inserir elementos importantes da compreensão sobre o trabalho que vai possibilitar uma qualidade de vida no trabalho melhor. Isso parte do quê? De uma constatação do gestor de que o trabalho prescrito, ele não vai ser o trabalho real. Então, o gestor tem que entender que a equipe dele, os trabalhadores, precisam discutir sobre o trabalho, os problemas que aparecem, e não buscar cada um por si só de uma forma competitiva. Eu acho que o gestor que já consegue fazer o grupo, conversar sobre o trabalho, discuti-lo e cooperar, trocando experiências, trocando as dificuldades, ele já é um gestor melhor. Se, além disso, ele dimensionar bem as atividades para não causar sobrecarga, também. E uma coisa também importante é o reconhecimento. Fazer o que nós chamamos de feedback, dar um retorno sobre o desempenho do trabalhador, e sempre muito preocupado que esse reconhecimento não seja uma manipulação psicológica. Ou seja, eu não chego para você e falo, Márcia, você está muito bem na área de marketing, você é tão boa, Márcia, que eu estou pensando também de passar para você o recurso humanos. Porque você é excelente. Ou seja, acumulando funções, maior cobrança. Esse não é um reconhecimento como o que nós estamos defendendo aqui. Mas sim, de alguma forma, um processo de manipulação psicológica para que esse trabalhador caia numa armadilha organizacional. Porque ele, que realmente pode ser muito bom numa área, quando assumir outra, por mais que ele queira, ou ele vai ter uma situação como o caroche, ou ele provavelmente vai ir se desconfirmando. Ah, então eu não sou tão bom quanto eu pensava que eu era. E aí ele começa a duvidar de si. E quando a nossa identidade fragiliza, aí sim as descompensações psíquicas se tornam uma realidade possível para o trabalhador. Então cada um também entender um pouco dos seus limites. E o gestor, principalmente, usar o reconhecimento para desenvolver aquela pessoa, para ela crescer, potencializar o seu desempenho. Mas não para manipular essa pessoa. Não para falar, olha, você é muito bom, então vou te passar mais um monte de atividades no fim de semana. Certo. Eu conversei com a doutora psicologia, Alessandra Demito, sobre a saúde mental no ambiente de trabalho. Alessandra, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença aqui no Hora Extra. Obrigada, Márcia. É muito bom ter esse espaço para falar de um tema tão importante. Obrigada. Essa edição do Hora Extra chega ao fim. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima semana. E como sempre, você sabe, mais informações sobre o TRT de Goiás, você acompanha no Twitter, no Facebook, e agora na Web Rádio TRT Goiás. E agora na Web Rádio TRT Goiás. E agora na Web Rádio TRT Goiás. Legenda Adriana Zanotto